Música Expo Cristã 2017 Estou aqui com o pastor Jean Nascimento Com um dos melhores lugares Você que não vem em São Paulo ainda Itaquera Raul Que vai ter o café da unidade agora Já encontrei o pastor Marcos Telles Já fizemos uma entrevista com ele Conta pra gente com capacidade pra 8 mil lugares Teve o show do Ron Quinole Agora recentemente Diz pra gente que é muita benção pra São Paulo E pra mim que moro lá pertinho Prazer Roberto falar pro seu canal, muito bom Deus abençoe a todos os telespectadores Exatamente, nossa casa está aberta A todo o público Itaquera Raul é um sonho de Deus Um projeto que nasceu no coração de Deus E ele entregou na nossa mão Na mão do pastor Flores Val Santos Pra gente administrar E realizar os eventos Do segmento gospel Que não tinha em São Paulo Uma casa de eventos Só pra esse segmento 100% Jesus 100% Jesus A gente não tem outro tipo de evento lá A não ser os eventos que falam do nome de Jesus Estivemos lá com o Paulo César Abaru Que já teve lá Tom Carfe Bruna Carla Priscila Alcântara Coral Camel É o Alcubo Júlio César Ronquinoli E teve agora também Doutor Ronquinoli E doutor Tom Brooks Nós recebemos agora Estados Unidos Estados Unidos Os maiores ministros De louvor Da geração Dos anos 80 Pra cá Vai entender muito bem O que a gente está falando E a casa está aberta lá Pra todos conhecerem Amém Então vamos lá Vamos divulgar qual o site Itaquera Raul www.itaquerahal.com.br Você vai encontrar fotos Imagens Um espaço pra 8 mil pessoas Dois camarins A sala de imprensa Uma praça de alimentação Vai ter o café da unidade Dia 26 de agosto Sim Dia 26 agora de agosto Nós vamos receber o reverendo Hernandes Dias Lopes Nove horas da manhã Nove da manhã Pastor e deputado Roberto de Lucena Pastor Josué Gonçalves Apóstolo Tadeu Santos E as principais lideranças Do estado de São Paulo Estarão conosco Louvando também Vai estar o Tino Adorador O Elezer de Tarsis E o Elias Melo Com a entrada franca Às nove da manhã Vai ser muito bom Vai ser o maior Café de pastores Da zona leste Do São Paulo Você não pode Você quer conhecer o espaço Sim Itaquera Raul Essa oportunidade Dia 26 de agosto Nove horas da manhã E o pastor Hernandes Tem uma palavra fantástica É o reverendo Hernandes Dias Lopes É um amigo nosso Nós quando Passamos o projeto pra ele Do que é a Unipaz Do que é o Itaquera Raul Ele logo gostou E falou Pastor Gianna Cimento Me dá a data Eu dei a data Ele falou Eu tô dentro Só me pega no aeroporto Que eu quero estar lá Falando pros líderes Então a gente vai receber lá Em média de mil a quinhentos A dois mil líderes Nesta manhã de sábado É uma oportunidade também Pras pessoas que não conhecem O Itaquera Raul Ele falou Eu preciso ir lá conhecer A gente tá marcando Pra ele estar lá E o Roberto vai estar lá Vai estar cantando também Vamos ver Jesus Ó Avenida Adriano Bertozzi 383 É uma travessa da Jaco Pesco A 15 minutos da Arena Corinthians Pra quem quiser conhecer mais O Instagram é Arroba Itaquera Raul E o Facebook Você pode chegar lá E vai conhecer o espaço Pastor Gianna Cimento Deus te abençoe De uma forma especial Fala pra gente O que o senhor tá achando Da Expo Cristal Unidade do Corpo de Cristo Ó Eu havia conversado Há uma semana atrás Com a Adriana Barros Na verdade Há dois meses A gente vem conversando E ela disse Pastor Eu tenho uma ideia De trazer de volta a Expo Depois do falecimento Do nosso amigo O Eduardo Berzin Filho A Expo ficou parada E ela falou O que o senhor acha da ideia Eu falei A ideia é boa E vamos atrás de pessoas Pra correr atrás E ela falou assim Eu tenho esse sonho E eu falei Vai acontecer O que a gente tá vendo aqui Na verdade É um sonho concretizado A Adriana quis Que acontecesse Aconteceu A gente lutou Buscamos junto com ela Parcerias Fomos atrás da imprensa Pra vir E hoje o que tá acontecendo aqui A volta da Expo Cristal É um marco na cidade de São Paulo O próprio prefeito O governador Teve aqui honrando E cara Tá muito legal Roberto Tá muito bom a feira Tá muito gostoso mesmo aqui Quero agradecer a Deus Pela sua vida Deus abençoe Vamos estar lá Você que não conhece Itaquera Hall Dia 26 de agosto 9 da manhã Vamos estar lá Cobrindo esse grande evento Expo Cristão 2017 Programa Viva Brasil Dias melhores Virão Tchau 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 Tchau